oi meu amore vem papai a papai aqui ó ai ó papai papai acho que o bichinho faz ai teusinho aqui ó papai 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 aqui papai vem cá oi que que ela reempeca ó o que é isso ai ela vem rasgogar com isso Que mardade, gente Que mardade, meu Deus Que mardade, meu Deus Que mardade, gente Tadinho, papai Tadinho Oi, tadinho Puxar o pano do fogão Você pensa, vem Ó, quer ver? Tá ligado assim? Olha como é que ela fica toda animada Fazendo arte Olha pra você ver Fazendo arte Esse neném é fazedor de arte Olha, mexe no fogão Ai, bêbêbê Oi Papai Papai Oh Oi